Oi, tudo bem? Tudo bem? A gente se volta, eu não posso mais perder Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar Diz aí! Dê a minha mão Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra...